Uma brincadeira de criança vai ajudar a evitar desastres naturais nos morros do Rio de Janeiro. Soltar pipas agora é coisa séria. A Defesa Civil da cidade acoplou câmeras às pipas para monitorar as áreas de risco. O Vitor não perde tempo, recebe a primeira câmera fotográfica e já coloca na pipa. Olha quanta responsabilidade. Estou aprendendo sobre riscos socioambientais, nossa sociedade, sobre o meio ambiente aqui do Borel, a nossa coleta de lixo, nossos problemas daqui mesmo. A capacitação dos jovens é feita pela Unicef e o aprendizado por aqui é prático e teórico. A brincadeira que começa aqui no ponto mais alto do Morro do Borel agora vai ser levada a sério por esses jovens voluntários. As imagens feitas por eles vão ser usadas para atualizar o mapeamento da região. Como deslizamentos em morros cariocas, por exemplo. As imagens captadas pelas pipas serão enviadas em tempo real para a Defesa Civil. Diante das informações, o órgão encaminha uma equipe para o local de risco. Ao mesmo tempo que é uma diversão, é uma responsabilidade. Cinco comunidades cariocas consideradas com maior risco de desabamento vão receber o sistema a partir de fevereiro. No início, dez pipas serão utilizadas. A metodologia foi desenvolvida por uma ONG americana que monitora áreas de risco em diversos países do mundo. Mas o projeto é colocado em prática por brasileiros. A gente está querendo mitigar chances de morte das pessoas. É inadmissível que morram tantas pessoas com desastres naturais no Rio de Janeiro, numa cidade grande, num centro urbano. A molecada por aqui se diverte. Brincadeiras e muito aprendizado. Você vai levar a sério agora a brincadeira? Claro, sempre.